E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está aqui dividido em seis temas. Eu já quero começar falando sobre a entrevista de Bolsonaro para a Globo, que, diferentemente de anos anteriores, quando a Globo dava todo o direito, toda a comodidade para Dilma e para o Lula, realizar a entrevista lá em Brasília, agora não. Estão negando o direito a Bolsonaro. E eu quero falar sobre isso, também quero trazer algumas notícias positivas do Brasil e relembrar duas notícias bem rápidas sobre o passado do PT e da esquerda. Depois o segundo tema está bem interessante. Tinha um vídeo que circulou há uns duas, três semanas. Eu não quis trazê-lo em vídeo para depois não falar, esse vídeo está fora de contexto, esse vídeo é antigo, deste ano. E é um vídeo que envolvia uma espécie de motossiata, carreata do PT, um posto de combustível e um cara que estava lá filmando, falando que meio que estava ali tendo aquela ajudinha para colocar gasolina, para ver se a galera apoiava o Lula. E aí a imprensa, os fact-checks foram checar para saber se realmente aconteceu ou não. E a passada de pano que a imprensa está dando é o seguinte, ainda que tenha uma ajuda para as pessoas, receber uma gasolina para apoiar o Lula, foi fora do período eleitoral, então não seria crime. Então eu vou falar sobre isso, também quero falar sobre alguns apoios que o Lula vem recebendo. Terceiro tema, vamos falar de eleição. Saiu uma nova pesquisa do Datafolha e agora a distância entre Bolsonaro e o Lula está menor do que nunca. Até o Datafolha já está falando sobre isso. O Matheus Leitão está muito chateado. A Globo também. A turma está falando, ah, é o Auxílio Brasil. Aí o Auxílio Brasil parece que está ajudando o Bolsonaro também. Quero comentar sobre isso. Quero falar ainda sobre a Carta da Democracia. Quero falar sobre a XP. A XP que apagou um tweet, onde tinha lá uma mensagem subliminar de apoio ao Lula. Quero comentar sobre isso também, umas coisas interessantes. Depois, temos que falar da Democracia. Ela sempre está em risco. Ela estava em risco de novo ontem. Mais notícias absurdas sobre o Brasil. Tentando criminalizar Bolsonaro e seus apoiadores. Depois, quero falar sobre Bolsonaro. A sanção de uma lei que eu acho que vai ter impacto também na eleição. Quero ainda falar sobre a lei, o predilei que proíbe a saída dos presos. Mostrar a cobertura da imprensa e começar a falar de alguns fundos internacionais. E a gente fecha o final do vídeo. Se der tempo falando de meio ambiente, mundo, Brasil e várias outras coisas. Mas vamos começar já aqui com a notícia do Metrópolis. Falando que a Globo nega a Bolsonaro fazer entrevista do Jornal Nacional no Palácio da Alvorada. Ex-presidente... Já está logo no subtítulo, menos mal. Ex-presidentes Lula e Dilma tiveram direito de serem entrevistados pelo Jornal Nacional no Alvorada quando disputaram a reeleição em 2006 e 2014. No texto da matéria escreveu errado, botou 2010. Mas no subtítulo está certo. O Lula pode. A Dilma também. E Bolsonaro não. Bolsonaro não pode. E aí o PL havia feito a solicitação alegando que Lula e Dilma ambos tiveram o mesmo direito. Mas a Globo está falando que não. Que não pode. Que eles mudaram a regra. Depois de 2014, eles resolveram mudar a regra. A Elisa colocou aqui... Ela colocou o vídeo, né? Na íntegra, inclusive, de uma... Eu posso mandar o vídeo para vocês lá no Telegram. O William Bonner está questionando a Dilma, né? Diante de tantos escândalos de corrupção. E aí, Dilma, você acha isso aqui normal, etc? Isso, aquilo, outro? E a Elisa diz, né? Que a Globo nega o pedido. O que vocês acham disso? A Globo diz que tem que tratar todos os candidatos no mesmo nível, etc. Blá, blá, blá. Está escancarado, né, gente? Está escancarado o que está acontecendo. Vamos continuar. Bolsonaro, no final da noite de ontem, fez esse tweet e falou o seguinte. Soube que o PT agora reza o Pai Nosso. E usa bandeiras do Brasil em seus eventos. É um bom começo. Só falta parar de defender o aborto, drogas, ideologia de gênero, desencarceramento, controle da mídia e internet, ladrões de celular, financiamento de ditaduras e diálogos cabulosos. Poderia colocar várias outras coisas, né? Mas um tweet de 280 caracteres, só cabe isso daí. Agora, esse ponto aí sobre a questão do Pai Nosso, religião, etc. É meio estranho. Por quê? O Diário do Centro do Mundo, copiando o Globo. O Globo é quem vem puxando matérias bem... Bem danadinhas, vamos falar assim, né? Porque a Globo não ataca ninguém. A Globo não ataca ninguém. Então, são algumas matérias bem estranhas contra os cristãos, contra os evangélicos. A Globo vem liderando esse movimento. E aí o DCM, que é a turma do Lula, que está tentando rezar Pai Nosso, dizer agora que apoia a pauta da família, da moral. Solta essa matéria aqui. Fanáticas religiosas usam o palácio para suas práticas. O Estado é laico por enquanto. Essa era a chamada no Twitter. A manchete mesmo é o seguinte, ó. Michele Bolsonaro repete o Rosana Collor, que também fez cultos e rituais para proteger o marido. A Michele Bolsonaro não falou o quê? Rituais? Pesado, né, essa matéria? Pesado. Você vê como é que tratam, né? Um simples culto e um louvor. E aí, sim, trouxe algumas notícias. De um passado não tão distante do Brasil. Você vê, né? Quando o Temer recebeu um passe de pai de santo em conversão do PMDB, normal, bacanérrimo, né? Ninguém reclamou de nada. A Globo também comenta, ó. Temer recebe passe de suposto pai de santo durante a conversão do PMDB, né? Falou que o Temer tinha sido vítima de um trabalho aí de voodoo. Em 2004, a Globo noticiável, ó. O deputado incorpora espírito na Câmara. Tá mal, né? Um fato interessante, ó. Curiosidade do Brasil. Agora, o fato da Michele Bolsonaro ter realizado orações e um louvor durante a madrugada. E, rapaz, você vê, né? Tá muito estranho. Muito estranho. É, lembrando algumas coisas do passado. Isso aqui eu vi ontem lá no Twitter, né? Um vídeo rolando aí do Boulos. Só que como tinha música de fundo, eu falei, ah, não dá pra pegar isso daí. Mas a gente vem comentando bastante o que pode acontecer com o agronegócio brasileiro, caso o Lula vença. Eu acho que esse vídeo do Boulos resume muito bem. 30 segundinhos. Olha essa pérola. Nós vamos fazer uma reforma agrária agroecológica pra ter comida sem transgênico, sem agrotóxico, com desmatamento zero. Eu tenho muito orgulho de ter como vice a Sônia Guajajara, liderança indígena, pra dizer o seguinte, que pra nós, ao contrário do que se diz aqui na Globo, o agro não é pop. O agro é tóxico. O agro mata. O agro mata, viu? Tá vendo aí, né? Agricultura agroecológica. Exatamente o que o Lula vem comentando. Eles não fazem uma questão de esconder. Nenhuma questão de esconder. Se o Lula vencer, todo mundo já sabe, né? Uma ampla reforma agrária. Uma notícia também que eu falei, opa, interessante, que eu quero trazer algumas notícias positivas do governo, que é o seguinte, ó. Matéria do Globo, 2010. Lula vai deixar dívida recorde para sucessor. endividamento cresce e chegará a 2,2 trilhões. 64,4% do PIB. Impressão minha, o governo Bolsonaro, mesmo após uma pandemia, né, vai entregar um Brasil muito melhor do que pegou. E aí, falando dele, Bolsonaro ontem anunciou, né? Não é ele que anuncia, quem anuncia é a Petrobras. Ele só publicizou o assunto, que é o seguinte, a Petrobras anuncia a redução do preço de venda do diesel para as distribuidoras de 5,61 para 5,41 por litro a partir de amanhã. A redução representa a queda de 20 centavos por litro. Acho que a Petrobras também poderia baixar mais o preço do combustível, né? Como toda a gasolina, porque o petróleo continua caindo. Ontem também teve outra forte queda, mas, como é, né? Na hora de baixar o preço, é de escada. Na hora de subir, é de elevador. O Adolfo Saxida, nosso ministro, fala o seguinte, redução de impostos trará mais efeitos positivos para a economia. O cara tendo que falar isso. Por quê? Porque o governo foi criticado lá atrás, quando o governo propôs a redução do IPI, a turma do Lula, puxada pelo Marcelo Ramos, pelo Omar Aziz, foi, né? Judicializou. Não. Que história é essa aqui? Pô, IPI? Não. Não. Quando Bolsonaro colocou para a DCMS, o PT foi contra. O Lula criticou. A gente está chegando no ponto que o ministro está precisando ir para a imprensa, para o povo falar, gente, redução de impostos é bom para a economia. As pessoas têm mais dinheiro para gastar, aumenta o poder de compra, logo elas compram mais, logo a economia circula mais. Eu tenho que explicar o óbvio. Porque hoje, para a esquerda, não. Quanto mais o imposto, melhor. Quanto pior a situação do brasileiro, melhor para eleger o Lula, né? Porque o cenário econômico está horrível. Você tem algum mais o que falar sobre isso? Essa notícia que eu achei bem interessante é mais um indicador da recuperação brasileira. Carga deverá crescer 2% em 2022, acima do 1,7% previsto em abril deste ano. Está falando do uso de energia elétrica no país. Vem crescendo, né? Demanda. Está aumentando. Obviamente, isso aqui está atrelado ao maior uso de equipamentos, a uma maior movimentação na economia brasileira. Enquanto a Europa está solicitando, ó, pelo amor de Deus, tomo banho mais rápido, em alguns lugares na Alemanha, onde tinha piscina aquecida, acabou a piscina aquecida, né? Em prédios públicos, não, vamos desligar as luzes. O Brasil está aumentando o uso energético. E não para por aí. O Brasil não só está aumentando, como o Brasil pode se dar ao luxo de vender energia. A Argentina aumenta em 250% a importação de energia do Brasil. O país tem alta demanda por energia nesse período por causa da necessidade de aquecimento de ambientes. E o Amazonas o diz, né? Quem dera, a Europa tivesse um Brasil para ajudar nos momentos difíceis. O Brasil está na situação tem que estar sobrando. Vamos vender um pouquinho? Vamos vender para a Argentina. Vamos ajudar. Vamos ajudar, né? E é um bocadinho. Mas isso daqui, né? Não faz. Isso aqui não importa. Porque Bolsonaro é uma clara ameaça para a democracia brasileira. E aí a imprensa, nossa, que tanto falava, né? Dos apoiadores do governo, fake news, fica tirando uma das motossiatas de Bolsonaro. Eu vi o vídeo na época da Plê, mas falei, bicho, estou achando que vai ter um fact check em cima desse vídeo. E teve. E saiu mais engraçado do que eu esperava. Foi lá de São Paulo, ontem, né? Na verdade, hoje já, meia-noite e cinco, vídeo imposto de gasolina não prova crime eleitoral por parte do PT. Não prova, não prova, né? Não há evidências de que a distribuição de combustível está condicionada a pedir votos. Não. Combustível está sendo dado só por boa vontade, né? Não tem nada a ver, nada. Não tem condição de pedir votos. Não tem a ver para toda uma gente boa. Não vou te dar gasolina porque hoje eu estou afim de fazer uma boa ação pelo povo brasileiro. É enganosa a postagem de um pré-candidato a deputado federal do Piauí que afirma ter havido crime eleitoral em um episódio ocorrido em um posto de combustível localizado no centro de Curimata, no sul do Piauí, em 17 de julho. O tweet traz um vídeo gravado no local pelo jornalista Efraim Ribeiro que em contato com o Projeto Comprova afirmou ter havido distribuição de gasolina para que as pessoas pudessem se deslocar até um evento político de dois pré-candidatos do PT ao governo do Piauí e ao Senado. Segundo especialistas, aí a Folha já chamou os especialistas em tudo, ouvidos pela reportagem, olha só, mesmo que a distribuição tenha ocorrido, mesmo que a turma da esquerda tinha dado a gasolinazinha, o ato não configura crime eleitoral porque foi antes do período eleitoral. Imagine se fosse turma de Bolsonaro distribuindo gasolina para as pessoas se deslocarem para eventos fazendo motocicleta. Eu queria ver se ia falar não, isso aqui é de boa, está fora do... E por que não há nenhum elemento na postagem e no vídeo verificado, esse que é o melhor, verificados, ou mesmo nas matérias que repercutiram no episódio e em afirmações dos envolvidos no evento que conforme a suposição de compra de votos. Ou seja, se tivesse uma matéria dos verificados falando, ó, teve compra de votos, aí era crime. Mas como nenhum jornal noticiou, né, estranhamente, um vídeo que teve uma alta visualização nas redes sociais, um amplo alcance, tanto que foi verificado, mas não teve nenhuma matéria na época. Nenhuma, nenhuma. Nada estranho por aqui. E ainda continua, a matéria é muito maior do que isso. Em outro vídeo feito no posto, publicado nas redes sociais de Ribeiro, há uma entrevista com um motociclista que aguarda na fila em que ele confirma o recebimento do combustível para a participação do evento. O cara tá falando para o combustível, o cara tá filmando, o jornalista fala assim, e aí, bicho, você tá aqui por quê? Esse combustível aí, quem que tá dando? O cara, não, o combustível vai dar um evento ali, o evento do PT. No entanto, segundo especialistas em direito eleitoral, o episódio configuraria crime eleitoral somente se a distribuição de combustível estivesse condicionada ao pedido expresso de votos em determinado candidato. É do bem, gente, é do bem, sendo do PT, vale tudo. Para o comprova, enganoso é todo o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações que usa dados imprecisos ou que induz uma interpretação diferente da intenção de seu autor com tudo que confunde com ou sem a intenção deliberada de causar dano. Isso daí que é o que significa um conteúdo enganoso. Então, esse vídeo é enganoso. Fora de contexto, né? O Lula é uma vítima da sociedade. Ô, coitado do Lula, rapaz. Estão tentando sabotar o Lula. Não teve com o pé de votos. Foi só uma boa ação para ajudar os petistas. Uma coisa também chamou a minha atenção e muito mesmo é o seguinte. Um evento em São Paulo em São Paulo que está convocando a Lídia a... Não, eu ia falar Lídia da Mata, não é Lídia da Mata, é Fátima Bezerra. Estava confundindo, não são parecidas até. A Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte que vem para a reeleição, ela vai fazer a abertura do Lídia, do Dória. São Paulo em campanha por reeleição, Fátima Bezerra falará em eventos sobre infraestrutura, logística e energia. Até o Dória já entrou em campo para tentar eleger o Lula, utilizando aí seu braço empresarial. Nada estranho por aqui também, nada estranho. Teve esse vídeo aqui também que circulou ontem e a única coisa que eu podia pensar foi o que eu postei no Dória que é o seguinte e as pessoas reclamavam da Dilma, reclamavam da Dilma, nós chamamos outra Dilma, o PT tem mais de uma, tem para dar, vender e emprestar. A gente não pode embarcar nessa de amor, de, de, patriotismo de Araque, patriotismo a gente deu exemplo aqui hoje. Patriotismo não é vestir camisa desde a Malera, se ela se enrolar na bandeira, mas andar com a arma no bolso para matar seus semelhantes. Eita. Tem que rever essa história das armas, do armamento no Brasil. Rafael, meu governador do Maranhão, debutante, temístico, menina, que eu esqueci teu nome, juro por Deus. Chegou a idade que a memória vira uma vaga lembrança, então estou com muitos problemas na cabeça, mas estou te cumprimentando, mulher do Rafael. Isabel, ó Maria. Amalera, Amalera. Gente, essa é a atual governadora do Piauí. A memória chega aí a um ponto da idade que vira uma vaga lembrança. Governadora do Estado. Aí depois acontece alguma coisa, ih, rapaz, eu não lembro, minha memória, ih, rapaz, não sabia de nada, né? Aí vai meter o louco igual a Lula. Ainda sobre o Piauí, a sequência aqui, né? O vídeo lá do Fact Checking foi no Piauí, essa brilhante aparição também foi no Piauí. E aquele fiasco que foi a chegada do Lula no aeroporto, que não tinha ninguém. O aviãozinho que o Lula estava utilizando, olha só que interessante, pertence ao dono da Prevent Senior. E se tem uma coisa que eu achei assim, estranha, é que a Prevent Senior realmente, ela deu uma sumida, né? No noticiário. Prevent Senior que, pô, estava na CPI do Lula no Senado, foram para cima da Prevent Senior também numa CPI em São Paulo e ninguém mais fala, né? A Prevent Senior agora ficou de boa, a imprensa não bate mais na Prevent Senior, a esquerda também não, né? Muito estranho, muito estranho, muito estranho, né? Mas é uma pura coincidência, óbvio, não tem nada estranho por aqui. Avançando aqui, só fomos mais o apoio que o Lula vem recebendo e Bolsonaro também, Bolsonaro tem apoio dos sertanejos e Lula atrai artistas de vários gêneros, aí, realmente, vários gêneros, tem o Pablo Vittar, né? Anitta, aí coloca a matéria Chico Buarque, Martinho da Vila, vários funkeiros, toda essa turma que vocês sabem, normalmente, o tipo de conteúdo que eles produzem, o conteúdo de suas letras, enfim, né? André ainda diz, o presidente tem os sertanejos e o ex-presidiário tem os artistas mamateiros. O André foi um pouco ácido seu comentário. A gente comentou isso aqui ontem sobre o Lula e ele divulgando Pantanal, né? Não só no Twitter, como num comício falando bem da Globo, etc. E aí a imprensa toda vem passar pano, né? E tentar ajudar. A Veja diz, Lula conta que uma personagem de Pantanal o leva lágrimas. Sabe? Tentando criar aquela imagem, rapaz, do velhinho, olha como o Lula se emociona, ele chora quando ele assiste a novela da Globo. Olha como ele é um homem bom. Homem malvado jamais choraria vendo a novela. A Elisa diz, banho de idolatria nível hard, a imprensa segue tentando romantizar a figura do maior corrupto da história. Olha como ele é fofinho, né? Ele chora, gente, vendo repriso de novela. Aí vem o Globo, olha o Globo, elenco de Pantanal, república, poste de Lula sobre novela. Que lindo. Até coloquei de novo aqui o Pai Delis, nem era para ter tirado aquele outro, o primeiro slide, mas enfim. E também saiu no Poder 360, Lula usa a novela Pantanal para criticar machismo. Lula é um romântico, é um romântico, é um romântico, é um romântico. E vamos falar de eleições propriamente dito. Lula versus Bolsonaro. Poder 360 deu repercussão aí na pesquisa da Tafolha e os 21 pontos de vantagem que o Lula possuía. Agora, segundo a Tafolha, Lula tem 10 pontos sobre Bolsonaro no segundo turno. Petista tem 50 contra 40. No final de junho o placar era 52 versus 35. No final de junho era 17. Agora é 10. É, viu? Lula de 17 pontos para 10 de diferença em pouco mais de um mês. As pesquisas começando a ajustar a realidade, a realidade é muito diferente disso. Eu acho que Bolsonaro está na frente, mas confia. E por que eu acho que Bolsonaro está na frente? Primeiro, porque eu vejo o amplo apoio que o presidente tem nas ruas, nas redes sociais. O apoio que o Lula tem na rede social é o apoio da imprensa. Já está estabelecida, dos grandes artistas, tipo Anitta? Você vê o engajamento mesmo das pessoas comuns? Cara, não tem. Me perdoa, não tem. Aí você vê essa notícia aqui do Matheus Leitão. Pesquisa mostra que populismo de Bolsonaro dá resultado. O Bolsonaro está crescendo, Bolsonaro está crescendo, viu? É, bicho, é. Isso porque o Matheus Leitão não tem um mês, não tem um mês que ele escreveu assim que Lula tinha dado basicamente o golpe fatal. O resultado de uma pesquisa mostrava assim, acabou, acabou. Agora é Lula no primeiro turno. E agora está, né? Está dando resultado, viu? Olha Lula, e aí? Aqui já tem um aviso, deve ter uma reunião aí de imprensa semana para ver que vai ser a nova narrativa que vão tentar emplacar contra Bolsonaro. Porque essa aí da democracia em risco parece que não está ajudando, porque Bolsonaro segue crescendo. Se abre o Estadão hoje, reportagem de capa. Lula fecha maior aliança e terá apoio de oito partidos. Bolsonaro tem três. Três. Lula tem oito. Lula, favorito, primeiro turno. Mesmo favorito, precisou trazer o Geraldo Alckmin, que o PT acusava de mil e uma coisas, inclusive de ligações muito estranhas e cabulosas com grupos que agem à beira da lei. O próprio Alckmin também falava isso do PT. precisou trazer o Alckmin, mesmo vencendo o primeiro turno. Precisa do apoio de todos os grupos políticos. Fez as pazes com a Rede Globo e eu não sei nem que tipo de promessa o Lula não fez para o Bonner. Eu sei que se ele prometeu trazer a Fátima de volta, isso não vai colar. Não adianta, Bonner. Não caia nessa. Mas está aí. O Lula é o favoritíssimo. Precisa do apoio de todo mundo. Aí, essa notícia aqui podia estar tendo notícias de quinta, esse episódio novo hoje. Mas, olha só. Bolsonaro tem até o dia 15 para se tornar candidato a deputado. Vai por mim, presidente. Pensa nos teus filhos. Pensa na tua esposa. A melhor opção que você tem, talvez a única, é disputar uma vaga na Câmara. Isso daqui era para ser uma crônica engraçada. É o tipo de humor que a imprensa faz. Você não fala a mesma coisa do Lula? Lula, vai por mim, seja candidato à Câmara. Não. Só faz falar de Bolsonaro. Todos os assuntos giram em torno de Bolsonaro. Como eu falei, podia estar na notícia de quinta, né? Notícia de quinta saiu hoje, meia dia 34. Link do canal está sempre aqui na descrição de todos os vídeos. Avançando. Documentário. Quem tem medo investiga a censura em escalada sobre Bolsonaro. Filme acompanha artistas que foram perseguidos e ameaçados e como discurso contra as artes foi parar na máquina pública. Foi o Bolsonaro que censurou? Tem certeza? Sobre censura? Olha só. Esse vídeo eu vou mandar para vocês porque o ódio dele não está muito bom e tem hora que fica em silêncio e não consegue ouvir muito bem. Mas foi o que aconteceu. O repórter da TV Piauí, o Efraim Ribeiro, o mesmo cara do vídeo da distribuição de combustível do bem, né? A distribuição do bem que não é compra de votos. O mesmo rapaz ele tentou ir no evento do Lula lá no Piauí. E aí ele foi barrado. Foi barrado. Isso não é censura à imprensa? A Samanta diz, esse é o PT. Na teoria tem discurso lindo sobre democracia e liberdade de imprensa mas na prática barra a imprensa. O que se parar de um partido, né? Que é a ditadura. Isso aqui não é censura? Ué, não quer deixar um jornalista fazer o seu trabalho? Não pode entrar no evento? Por quê? Mas quem censura é Bolsonaro. olha só que interessante matéria que saiu hoje de manhã já dia 5? Dia 5, ó. Seis da manhã Folha de São Paulo esqueci de colocar aquela logomarca PT apaga tweet sobre suspensão de Siciliano por votar a favor de soltar deputado. O título é o seguinte, ó. O deputado estadual André Siciliano que votou pela soltura de Pisciani está suspenso por seis meses do PT e afastado da bancada a um processo disciplinar em curso que será que será o ser concluído submetido à direção. Isso por quê? Porque o cara aí tinha ligações com o MDB na época. Por que o PT apagaria uma postagem que teria ligações com o MDB? Porque o MDB do Rio ignora Simone Tebet e declara apoia Lula. Você apagar o passado se apagar o passado para tentar reescrever a história é uma coisa normalmente de censuradores e de ditadores. Esse é o PT. Fiquei até surpreso com a Folha de São Paulo da repercussão sobre isso, né? O PT precisando apagar para tentar reescrever o passado. Ainda sobre alianças a Juliana Pascual ela volta para falar algumas coisas e eu quero fazer um comentário não só sobre ela mas sobre a disputa em São Paulo. É o seguinte, ela fala que é maior que isso ela fez quatro tweets mas eu gostei muito do comentário do Felipe por isso que eu trouxe esse aqui em específico. E esse aqui também fica bem resumido o que ela está tentando falar. Quando ouso tocar nesse assunto as pessoas dizem ser desespero desculpem mas não se trata de desespero trata-se apenas de raciocínio a não ser que tenha havido um grande acordo entre esquerda e direita para deixar a única cadeira do Senado para a esquerda este ano. Ela está falando que ela não quer renunciar ela não consegue entender porque ela não recebe o apoio de Bolsonaro ela tem que ser a candidata ao Senado Bolsonaro precisa apoiá-la e pô ela não é apoiada por quê? O que foi que ela fez? E o Felipe fala o seguinte mana Genaína imagina se no meio da pandemia desespero para todos os lados uma pressão gigante no âmbito de Bolsonaro sabe o povo perdendo a vida imagina no lugar de você ter ido pedir a renúncia de Bolsonaro você tivesse ajudado já imaginou? não é desespero é raciocínio que você só tem quando deseja a felicidade dos outros aqui está a postagem que veio antes para dar mais contexto se eu abrir mão de concorrer com todo respeito os demais postulantes não conseguirão fazer frente ao arranjo tão bem arquitetado por Lula a cadeira de São Paulo irá para a esquerda se o postulante que está em terceiro lugar se retirar eu posso sim evitar essa perda não tem que tirar porque eu estou em segundo eu acho que ela está com quase 10% então tem que tirar e ela tem como vencer o Márcio França o E.T. Bilu patatista tomando o Abraham o possível acordo para deixar a vaga com França não é entre direita e esquerda é entre bolsonarismo centrão Temer Juntos e a esquerda a direita foi alijada pelo bolsonarismo da disputa pelo Senado como foi alijada da disputa pela Prefeitura em 2020 a astronauta é o novo russomano isso aí ela tomando patatismo cultural interessante uma coisa essa disputa ao Senado eu realmente espero que as pessoas independente de quem seja o candidato eu acho que o candidato é o Marcos Pontes o candidato que o Bolsonaro está apoiando eu espero que assim que pelo menos a turma da direita chegue a um bom consenso a um bom consenso o Senado não tem segundo turno o cara que receber a maior quantidade de votos será eleito a esquerda basicamente só tem o Márcio França está tudo acordado todos os votos da esquerda vão para o Márcio França cabe a direita não pulverizar votos a uma quantidade de votos Márcio França a outra vota se cada um for votar em um candidato aí realmente vai dar esquerda o eleitor precisa ter essa conscientização e ver tem tempo aí eu espero que a Janaína ela entenda entenda o seu papel eu acho que ela realmente deveria abrir mão de o que ocorrer eu acho eu acho eu não acho que ela vai ter unanimidade eu não acho que ela vai receber apoio do governo federal inclusive nenhum governador inclusive o governador que Bolsonaro está apanhando que é o Tacísio está fazendo nenhum assento para a Janaína espero que as pessoas entendam a importância de votar em um único candidato é importantíssimo isso não só em São Paulo como nos outros estados ah tem candidato não tem segundo turno para a eleição do Senado é um turno só ganhou, ganhou já foi tem que prestar atenção e continuando vamos falar da democracia não tem como deixar de falar dela a imprensa segue tentando criar o caos a Folha de São Paulo solta essa pérola Bolsonaro prepara a guerra civil não é exagero ele não tem mais nada a perder abra o olho porque as coisas vão esquentar Bolsonaro está a ponto de perpetuar um grande absurdo maior do que tudo que cometeu até hoje algo que porá contra ele até setores que ainda o apoiam tanto no Congresso quanto nas Forças Armadas aí ele fala o seguinte Bolsonaro fará isso de caso pensado olha a estratégia a intenção é provocar uma medida vinda não se sabe de onde que o impeça de concorrer às eleições isso insuflará o seu discurso de que só assim conseguem derrotá-lo e convocará para a briga seus seguidores que detêm hoje um poder de fogo maior do que os quartéis imagina estou falando o seguinte se Bolsonaro for tornado inelegível né caçarem a candidatura de Bolsonaro não é porque foi alguém que fez não Bolsonaro que fez isso de propósito Bolsonaro está fazendo isso de caso pensado Bolsonaro está forçando que caçem a candidatura dele e aí uma vez que caçem se caçarem não caiam na pilha porque isso tudo foi de propósito Bolsonaro fez de caso pensado não deem atenção para Bolsonaro caça e acabou vida que segue o Brasil é democrata que narrativa aí é a Folha de São Paulo aí vem o a torna do Metrópolis isso aqui está na torna do Guilherme Amado o general Heleno minimiza a ofensiva do governo contra o tribunal eleitoral tranquilo assim você vê o jornalista afirma que existe uma ofensiva existe uma ofensiva e o Heleno ele está minimizando olha como o Heleno é malvado o ministro do GSI desconversou sobre a ofensiva do governo ofensiva aí vem BBC lei seca nacional e controle de armas o apelo de servidores e mesários com temor de violência nas eleições não tem que fazer aqui vai ter violência olha 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 o crime de violência 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 meu Deus democracia em risco é uma atrás da outra todos os dias a imprensa está tentando emplacar essa narrativa aí vem o Rodrigo Pacheco até excluiu o primeiro tweet né estranho excluiu por que Pacheco Rodrigo Pacheco afirma que é dever das instituições conter arroubos antidemocráticos quais arroubos seriam esses aí depois ele fala as manifestações de cunho político que possam se dar no dia da independência tudo o que eu espero é que sejam ordeiras pacíficas que sejam respeitosas as instituições quando que ocorreu alguma manifestação da turma da direita que terminou em quebra-quebra isso acontece nas manifestações da esquerda quando o pessoal tocou fogo no borbagato o Pacheco não falou nada quando teve manifestações no início desse ano que começaram a jogar pedra na polícia o Pacheco não falou nada 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 no passado quando tinha manifestação e aí Rojão né que atingiu o jornalista que via óbito o Pacheco não existia agora ele é o grande defensor da democracia e sobre a democracia temos a nossa carta quando o Lula deve assinar o manifesto em defesa da democracia o interessante isso daqui é uma informação extra que o Igor Gadelha traz que é o seguinte o Lula sinalizou aliados que pretende assinar a carta que é articulada pela USP e apoio do grupo Prerrogativas ah rapaz então peraí no final das contas não é a USP no final das contas quem realmente tomou a iniciativa foi o Prerrogativas com o Josué Gomes o filho do ex-vice-presidente do Lula José Alencar agora ficou claro quem que está organizando a democracia no Brasil o petista indicou porém que só deve oficializar seu apoio mais próximo da data do ato que vai ser no dia 11 de agosto quando o manifesto será lido o objetivo seria não melindrar outras pessoas que desejam assinar o documento se o Lula assinar agora vai ficar escancarado que é a carta do Lula não fica quieto não assina para passar mais uns dias o pessoal continuar fingindo que é pela democracia e depois você assina a carta do Lula a carta do Lula é inacreditável inacreditável e os apoiadores do Lula realmente fazem jus a XP em evento fez um uma apresentação muito estranha que é o seguinte 44% dos judeus tem uma renda familiar maior que 100 mil reais por ano estranho né eu achei muito estranho assim você o Fabio Van Garten está lá ajudando na campanha é judeu ele comenta o seguinte é vendo a XPO de São Paulo classificar a renda por religião eu nunca tinha visto estou esperando a justificativa plausível que eu desconheço ou o pedido de desculpas vergonhoso você vê que religião está incomodando muito essa gente cristão judia o pessoal está está nervoso né a turminha da XP e a turminha da XP fez um twitter com a mensagem subliminar de apoio a Lula você vê olha o L perfeito aqui cadê rapaz você vê aqui o L do jeito que o petista faz na posição de um L aqui 2022 L 2022 nada estranho por aqui e a XP apagou depois apagou esse tweet Rod Marques sócio fundador e vice-presidente da Oak Tree Capital que é hoje o maior vestidor em títulos de risco em todo o mundo também está na XP e para apresentar a participação dele convidamos Gabriel Piccolo para trazer o seu olhar olha o L faz o L faz o L o Renato pergunta por que a XP está fazendo propaganda subliminar para o Lula será que o Benchimol quer ser ministro a XP também nesse evento trouxe alguns influenciadores da extrema esquerda não estou falando da GQ não que foi lá dar aulas de empreendedorismo não tem uma turma que critica o capitalismo dia sim dia também e estava lá fazendo a cobertura do evento não estava lá para palestrar mas fazer a cobertura do evento foi verdade né turma do Lula lá na XP interessantíssimo isso aqui é toda a turma democrática do Brasil esses são os verdadeiros democratas avançando aqui vocês viram o Matheus Leitão preocupado com o populismo de Bolsonaro a gente está comentando sobre a Michele e gente a questão da Michele tem várias coisas primeiro a Michele é a mulher de Bolsonaro é a primeira dama do Brasil então é uma pessoa que conforme ela se movimenta aparece vira notícia isso vem mais uma vez daquele tema que é a importância da agenda quando você faz bons compromissos boa coisa vai ter repercussão na imprensa então você tem que fazer a coisa de modo que tenha repercussão e tenha repercussão positiva sabendo que a empresa vai tentar distorcer ao máximo segundo lugar que Bolsonaro segundo lugar que Michele é uma mulher ela realmente é uma mulher mulher de Bolsonaro e dizem que Bolsonaro tem uma alta rejeição entre as mulheres no caso aí a Michele Bolsonaro aparecendo vem também se mostrando aí algumas pesquisas o pessoal vem comentando até pesquisas internas lá do PL que vem ajudando realmente Bolsonaro a reduzir a rejeição que ele teria entre as mulheres a Michele vem conseguindo fazer esse papel daí você entende porque a imprensa anda atacando a Michele Michele vem sendo um problema vem sendo um problema pra quem quer eleger o Lula e aí no dia de ontem Bolsonaro sancionou uma lei e independente do que você acha sobre essa lei independente sobre o que eu acho dessa lei eu quero começar isso aqui em termos politicamente falando não faltaram vídeos ontem de diversos hospitais onde as pessoas estavam comemorando enfermeiros etc assim o pessoal celebrando celebrando enfermagem é aquela típica profissão que tem em todo o país tem lugar que não tem um médico mas tem enfermeiro de norte a sul tem enfermeiro de norte a sul e é uma profissão que em sua grande parte é do público feminino o choro da imprensa com isso daqui não está no gibi já começaram a sair não notícias na imprensa mas aquele tweetzinho né Bolsonaro estava fazendo aqui aquilo outro Bolsonaro foi forçado a fazer isso Bolsonaro estava fazendo aqui só porque está com medo do Lula etc Bolsonaro precisou do Lula encostar pra reajustar o piso da enfermagem ou seja a turma sentiu a turma sentiu isso daqui não é nenhuma novidade isso daqui a questão do piso da enfermagem se vocês pesquisarem notícias da época que estava sendo discutida na Câmara a aprovação da questão do ICMS já estavam sobre isso vamos botar isso daqui e na sequência já vamos colocar o projeto de lei do piso da enfermagem já estava tudo acertado Bolsonaro não fez isso ontem porque por causa do Lula porque tem a rejeição das mulheres não isso aqui já estava planejado desde o período lá da Câmara da redução do ICMS já estava falando isso aqui você já colocou na próxima pauta o Lula vai colocar vai ser a redução do piso da enfermagem e está aí sancionada você acha que isso aqui vai ter um impacto ou não impacto ou não nas próximas pesquisas é a turma da esquerda está desesperada todo dia a esquerda tem uma nova razão para se preocupar com as eleições aí você vê em termos de legislativo Câmara de Curitiba aprova a caçação em primeira instância de vereador do PT que liderou a tua igreja ele foi na justiça tentou falar não foi muito rápido etc a justiça mandou devolver o mandato dele e aí chegou na primeira sessão caçaram de novo a justiça realmente quero saber o que a justiça vai falar agora vai falar o que agora foi devagar demais não vai ter que julgar de novo mais uma vez quantas e quantas vezes vai ter que ser caçado o cara que invadiu a igreja outro assunto que envolve o legislativo e que eu acho que deveria ser melhor explorado por todas as pessoas todas as pessoas me disseram você numa conversa gente isso daqui converse com as pessoas isso aqui é uma coisa seríssima porque isso aqui é um problema que aflige todo o Brasil do rico ao pobre é a violência violência a Câmara e aqui na Bolsa foi a Câmara colocou em pauta mas era uma prioridade do governo o projeto que proibia a saídinha dos presídios e o PT votou contra o PSB votou contra o PSOL votou contra vários deputados do PDT votaram contra o PC do B votou contra a população tem que saber você pergunta cara você apoia o Lula o Lula é a favor de deixar a turma ter saídinha da prisão aí vem a Globo News e fala o seguinte deputados aprovam fim da saídinha temporária de presos Valdo Cruz traz análise atende a um pedido de campanha de Bolsonaro não é verdade que a maioria acaba fugindo caso delicado para tratar de forma eleitoral não é campanha é coisa de Bolsonaro realmente é coisa de Bolsonaro de Lula que não é o Leandro Ruxa diz mais uma vez a militância defendendo o crime está defendendo o crime nem vou ler o resto essa daqui eu vou ter que dar play essa foi sensacional porque eu vou ter que trazer depois algumas matérias então ô minha tia eu não sei o teu nome mas se prepara para passar vergonha a saídinha né esse termo até o irônico aí um pouco jocoso mas a saída temporária dos presos tem uma natureza humanitária no sentido de ressocialização o preço sai da cadeia em tese para estudar ou para ficar com os seus parentes dia das mães dia dos pais no entanto há uma minoria e como você bem colocou uma quantidade irrisória de presos que desvirtuam este benefício carcerário e saem para cometer crimes uma minoria gente né minoria momento agora de passar vergonha né a tia da CNN e o Valdo matéria da Band janeiro deste ano eu fiz questão de trazer suas notícias recentes porque eles vão falar não mas o preso mudou de comportamento com o passar dos anos a gente tem aqui 2022 saídinha de natal 42% dos presos não voltaram ao sistema penitenciário do Rio de Janeiro segundo a tia a minoria 42% minoria 42% minoria e só gente bonita só gente do bem segundo a CEAP entre os fugitivos estão traficantes de droga e até 36 assassinos condenados minoria minoria se fosse minoria se fosse 1% se fosse 1% mas nesse 1% tivesse sabe um maleante desse que não volta e comete um crime já é o motivo para o 100% não poder sair quem defende a família quem defende a vida quem defende uma sociedade ordeira não tem como ser contra a proibição da saídinha cadeia para mim para mim minha opinião não é para ressocializar é para tirar maluco do convívio da sociedade você fica lá minha opinião minha opinião fica lá cara não está aqui para te ressocializar não te vira aí reflete sobre a vida não sou eu que tenho que te consertar você toma jeito aqui é um pouco mais antigo 2016 crimes na região são cometidos por detentos de saídinha temporária um desses crimes levou a morte de um delegado a polícia que prendeu perdeu a vida depois saídinha minorias minorias em 4 anos mais de 24,4 mil presos não voltaram após as saídinhas você pode estar achando que esse número é gigantesco e você deve estar pensando que esse número é falando de Brasil 24 mil presos não isso aqui é só no estado de São Paulo matéria de 2020 dos presos que obtiveram o benefício da cidade temporária nos últimos 4 anos no estado 24.400 não voltaram para trás das grades o número equivale a quase 5 complexos penitenciários como o de Pinheiros que abriga hoje cerca de 5 mil e 31 presos divididos em 4 unidades minoria minoria né tia Minas tem 160 foragidos após a saída temporária de Natal e Ano Novo isso foi em 2020 2022 esse ano mais de 1.600 detentos em São Paulo não voltam após a saídinha presos fazem parte do regime semiaberto deixaram as penitenciárias no período de 23 de dezembro a 5 de janeiro é isso daqui que a imprensa está defendendo e batendo palma a imprensa brasileira mostra isso daí leva a informação leva o dado volta o vídeo um pouquinho bate uma foto mostra aqui ó cara você mostra o vídeo da tia está lá no canal do Telegram pega mostra você está vendo o que a imprensa defende olha aqui a notícia é notícia do antagonista notícia da Folha de São Paulo Globo bandeirantes você acha que essa tia está falando a verdade minoria é minoria não é mostra mostra para o eleitor isentão fala que é isso aqui que a turma do Lula está defendendo isso aqui é uma notícia que tem a ver com prisão essa daqui a esquerda não fala nada a esquerda do jornalismo Venezuela condena ex-deputado a prisão por suposto atentado a Maduro será que realmente teve esse atentado será que ele realmente é o responsável todos os países que a esquerda estão no poder eles vão atrás da oposição a própria matéria da Folha de São Paulo diz é evidente que essas condenações tem como finalidade sustentar a falsa narrativa do poder sobre a suposta tentativa de magnicídio são bodes expiatórios afirmou Gonzalo Rimiobe advogado da Foro Penal que atende casos de presos políticos de acordo com a ONG a Venezuela tem hoje 245 presos políticos e vocês estão vendo a quantidade de notícias que está sendo todo santo dia Bolsonaro vai ser preso Bolsonaro vai ser preso Bolsonaro vai ser preso Bolsonaro é bandido Bolsonaro vai perder o foro se ele perder o poro a coisa vai ficar feia para ele porque Bolsonaro está entendendo algo Bolsonaro vai ser preso 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 está repetindo isso o tempo todo o tempo todo a esquerda se você chegar no Brasil Lulinha paz amor esquece Lula é um cara vingativo Lula é um cara vingativo e ainda falando sobre prisões saidinhas esquerda essa matéria aqui foi nos Estados Unidos mas acho que tem tudo a ver com o Brasil tudo mesmo lembra muito o Ministério Público brasileiro a matéria do New York Post o bilionário de esquerda o Soros insiste que os promotores distritais que ele apoiou com milhões de dólares estão tornando o sistema de justiça criminal mais eficaz e justo vamos ver a matéria Soros ele escreveu um editorial e ele escreveu esse editorial em resposta a que o índice de violência nos Estados Unidos vem aumentando a população vem sofrendo alguns problemas e aí isso está tendo uma repercussão tão grande que os eleitores da região de São Francisco convocaram o promotor público Chesa Boldin devido a picos de furtos em lojas porque estão ligados ao tráfico ao ar livre assaltos ao ludo do dia muitas vezes contra americanos de origem asiática o crime está assim sabe e aquela turma de direitos humanos não que lá nos Estados Unidos agora tem um negócio assim não você roubou até tanto não vai preso é aquele crime crime leve não foi aqui sem conta ah está de boa vai prender por 100 reais menino é os meninos do Lula tipo os meninos que o Lula chama na costa de Los Angeles outro esforço de recall visa o promotor Jorge Gascon que recebeu quase 3 milhões de dólares em fundos de campanha de soros do lado de lá vários promotores né assim o domínio os procuradores eles são eleitos pela comunidade e lá tem o recall de mandato você coloca um cara a Nugustesigar você coloca lá o recall você tira outro é uma espécie de impeachment só que muito mais rápido sabe você não depende do legislativo não a população vamos tirar tanto que por isso está aqui a tradução está ruim que eles colocam convocar o promotor não é convocar eles querem tirar eles querem fazer um recall mais perto de casa Bregge cuja campanha recebeu 1 milhão de dólares do soro por meio do comitê de ação política Call of Change foi criticado por permitir que criminosos habituais saíssem da prisão enquanto processava os nove orquinos comuns por se defenderem esse caso aqui eu acho que está muito claro para vocês o bandido recebe o direito é vida na sociedade saídinha etc blá 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 e a população que estava se defendendo agiu em autodefesa e às vezes acaba tirando a vida do criminoso aí ele se é perseguido pela justiça por ter se defendido cenário bem conhecido né no Brasil em seu editorial o Soros culpou o aumento da criminalidade em todo o país né por problema aqui ó tá do dói da cabeça não jovem por causa dos isolamentos né retração do policiamento após os protestos públicos de reforma da justiça criminal e aumento do tráfico de armas ele ainda está puxando que tem que mudar a política de acerto acesso né a artefatos para se defender a mesma coisa que a esquerda prega no Brasil e pela mesma esquerda no Brasil como Instituto Seu da Paz Instituto Igarapé né que a turma da Helena Zabó que tem total ligação com o Jorginho né nada estranho por aqui muitas das mesmas pessoas que pedem políticas de justiça criminal mais punitivas também apoiam lei de armas mais frouxas exulco soros ué mas não é a população tem que ter o direito de se defender e criminoso que sofra Capital Resource Center informou que em janeiro deste ano soros doou mais de 29 milhões de dólares a candidatos a promotores de esquerda por meio de uma rede de comitês de ação política e acertar lá vários nomes em vez de investir bilhões de dólares para manter as pessoas presas nas cadeias né ele argumentou que tem que investir mais na prevenção do crime com estratégias que funcionem destacando a profissão de saúde mental olha o que o Lula promete no programa de governo dele mudar a forma como você combate a turma do tráfico tem que começar a tratar como questão de saúde pública se o soros não doou está perdendo o tempo porque a campanha do Lula já deve estar com o cofrinho aberto para começar a receber doação para a campanha é por isso que apoia a eleição e mais recentemente a reeleição de promotores que apoiam a reforma está lá o soros tentando fazer uma reforma no judiciário americano a mesma coisa que ele inclusive fez lá na Ucrânia né e que o Moro queria trazer para o Brasil a tal corte internacional anticorrupção os fundos que forneço permitem que candidatos sensatos com mentalidade reformista sejam ouvidos pelo público a julgar pelos resultados o público gosta do que está ouvindo não, isso é campanha midiática a empresa toda apoiando é o Valdo é a tia da CNN não é só que versão americana isso aí é o resultado caso o Lula chegue ao poder olha outro exemplo você acha que o Lula não está doidinho pelo menos assim o que ele puder fazer via decreto e portaria inclusive desfazer aquelas portarias que foram criticadas por causa da Mares algumas diretrizes que o governo Bolsonaro colocou isso aí rápido isso daí vai ser dia zero o Lula chegou ao poder no primeiro dia ele já vai derrubar todas as medidas que o governo tomou para garantir o direito à vida está lá o BD assinou um decreto que amplia segurança para a realização do meu corpo e minhas regras você está entendendo o que isso aí está falando o Axel pergunta você acha que Lula falar de falar diferente? eu acho que Lula vai porque a força do decreto presidencial americano e as ordens executivas é maior do que o que o Lula pode fazer via decreto portaria e MP mas se o Lula tivesse poder para isso na hora na hora na hora e vamos aqui a CNN informa que a temporada de incêndios na Europa já é a segunda pior mas o Leonardo DiCaprio a Greta e o Mark Huffles continuam calados o Macron também ninguém sabe onde anda né mas deixa começar na Amazônia deixa começar que tu vai ver a Europa está de boa está aqui onda de calor em Paris expõe falta de árvores na cidade não vira escândalo não vira ah urgente não está de boa foi um erro foi um erro do passado e agora já que eles não podem consertar Paris eles tem que consertar e manter a Amazônia porque Paris não tem mais jeito lá eles podem queimar no Brasil não incêndios na Europa queimam a segunda maior área de que há registro Marina Silva não diz nada as ONGs brasileiras em silêncio né a esquerda com sua hipocrisia olha isso daqui eu até coloquei lá do início né contra a funela no Brasil e energia enquanto o Brasil está vendendo energia para a Argentina a Alemanha dobrará dobrará até errada isso aqui é fake news que vai dobrar mais do que dobrar dobrará preços do gás a partir de outubro a concessionária alemã fornecida de energia para a cidade de Colônia disse na segunda-feira que os preços para alguns clientes mais que dobrarão a partir de 1º de outubro devido a um aumento de 450% nos custos de aquisição de gás a queda dos fluxos de gás russo forçou os fornecedores de energia em toda a Europa a comprar combustível a preços de mercado significativamente mais altos a empresa disse que está elevando os preços do gás natural para 18,3 centavos de euro por kilowatt-hora dos atuais 7,87 centavos na matemática rápida daria dá perto de 150% de aumento aumento de 250% de boa já pensou no Brasil se sua conta de energia hoje sei lá está pegando quanto aí 150 reais às vezes 200 reais enfim se você pagar 200 reais no mês seguinte vem 500 é a Alemanha é a Alemanha ah mas lá o poder de compra é maior as coisas não são não são tão assim o cara tem assim a garantia de que ele consegue meio que pagar tudo e sobra às vezes um bocadinho o bocadinho que às vezes sobrava agora não sobra mais eu estou vendo muita gente por aqui mudando sei lá o cara comia carne três vezes na semana comi duas é daqui pô evita sair de carro pô comprar aqui uma moto né pô não vou trocar de carro o efeito do aumento de preços está chegando em todo canto olha essa notícia isso aqui não poderia ter acontecido desde o início e evitado inúmeros problemas acho que isso aqui prova né que Bolsonaro estava certo no que ele defendia Japão aprende a viver com a questão da pandemia e impulsiona o turismo doméstico o Bolsonaro falava isso tanto tempo né temos que aprender a conviver ele vem e ele vai ficar não vai desaparecer e Bolsonaro estava certo olha isso aqui vestibula da Unicamp terá reconhecimento facial para evitar fraudes em cotas raciais eu acho que ninguém acho que ninguém concorda com qualquer tipo de de falcatrua né pelo amor de Deus só que tem uma coisa que me preocupa um pouco é você utilizar um computador para começar a identificar pessoas mas caso o computador diga que a pessoa é uma coisa e você discorde você pode participar para uma banca de pessoas mas ainda assim você não acha meio estranho que pessoas ou com computador tendem de falar não você talcou vocês você é aquilo outro assim quando você pega não esqueci o nome que eu falo aquela gama de cores pantom esqueci agora assim a partir de que ponto você sabe você você pode ter cota a partir de que ponto você não pode sabe para onde vai para onde não vai sabe assim a partir de quando é a partir de você tem como explicar você tem como fazer meio que essa mensuração é meio complicado né essa é uma coisa que está passando no Brasil eu sou se tiver que ter se tiver que ter a cota que eu sou a favor é para pobre para mim pobre dependendo da cor pobre é pobre sofreu beleza cara escola pública pobre comeu pão que o diabo amassou sim então beleza mas por cor de pele eu acho sei lá as pessoas eu vejo realmente as pessoas são iguais que têm a mesma capacidade e principalmente terminar com um grande absurdo associação e aleitamento materno recomenda a inclusão do termo leite de pai tudo em nome da inclusão e faço associação médica que é como isso daqui é isso né fico por aqui vá lá no telegram pegue os vídeos compartilhe esse vídeo se gosta do meu trabalho poste na membro do canal botão de valeu joinha compartilha etc mas mais do que tudo lembra compartilha e volta amanhã aquele grande beijo abraço tamo juntos valeu meus amigos fui